Você pode transformar o Natal de muitas famílias. No dia 8 de dezembro, participe do Dia da Solidariedade e contribua para acabar com a fome em nosso país. Passe em uma das lojas Extra, Pão de Açúcar, Açaí, Mini Mercado, Minuto Pão, Ponto Frio e Casas Bahia de todo o Brasil e participe. Faça sua doação. Dia de Solidariedade. Com sua ajuda, fazemos muito.